Em 2024, teremos várias mudanças na questão da contribuição do INSS, são mudanças importantes e você deve estar atento para não ser passado para trás. Por isso, você deve assistir esse vídeo até o final. E a contribuição previdenciária é importante porque garante ao trabalhador acesso a benefícios previdenciários como aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, entre outros. E, além disso, a contribuição compulsória garante que haja recursos suficientes para pagar esses benefícios. Sem ela, o sistema previdenciário não funcionaria corretamente e muitas pessoas ficariam sem acesso a esses benefícios essenciais. A tabela de contribuição do INSS 2024 varia conforme o tipo de regime de trabalho. A tabela do INSS é um conjunto de informações que estabelece o valor dos benefícios previdenciários pagos pelo órgão, como as aposentadorias, as pensões e o auxílio-doença. Ela é utilizada para calcular o valor do benefício da Previdência Social a ser paga aos segurados do INSS, de acordo com o tempo de contribuição e o salário de benefício. É atualizada anualmente e, geralmente, segue a variação do salário mínimo, da inflação e outros indicadores econômicos. Ela é publicada pelo INSS e pode ser consultada no site do Instituto, além de ser disponibilizada para os órgãos de atendimento. E a tabela é importante para os segurados, pois ajuda a entender como o valor do benefício é calculado, quais são os requisitos para se aposentar, por exemplo. Ela também é importante para os profissionais que trabalham com Previdência, porque é utilizada para orientar os segurados quanto aos seus direitos previdenciários e ajuda na elaboração de planos da Previdência Privada. E vamos lá, então, começar apresentando para você as informações desse tema. Se você é contribuinte individual ou autônomo, em 2024 vai ser dessa forma aqui que eu vou falar. A tabela para quem está nesse caso de contribuinte individual ou trabalhador autônomo leva em conta o salário de contribuição e o valor da alíquota. Isso não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição e certidão de tempo de contribuição. No caso de R$ 1.212,00 com 11% de alíquota, também não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição nem à certidão de tempo de contribuição. De R$ 1.212,01 até R$ 7.087,22 com 20% de alíquota, entre R$ 242,40, que é um salário mínimo nesse caso de contribuição, em R$ 1.417,44, que seria o teto. Para o trabalhador CLT, empregados domésticos e trabalhadores avulsos, A tabela é da seguinte forma, de acordo com a contribuição e a alíquota. De R$ 1.212,01 até R$ 2.427,35, 9% de alíquota. De R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03, 12% de alíquota. E de R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22, 14% de alíquota. Nos casos de microempreendedores individuais, os MEICs, a tabela para contribuinte individual e facultativo, levando em conta o salário de contribuição e o valor da alíquota. R$ 1.212,00, 5% de alíquota ou R$ 60,60, também não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, nem à certidão de tempo de contribuição. R$ 1.212,00, 11% de alíquota, também não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, e nem à certidão de tempo de contribuição. R$ 1.212,01 até R$ 7.087,22, 20% de alíquota, entre R$ 242,40, que seria um salário mínimo, e R$ 1.417,44, que seria o teto. Segurados facultativos. Não exercem nenhuma atividade remunerada, mas podem ser cobertos pelos benefícios que a Previdência Social proporciona. Para isso, precisam fazer o recolhimento previdenciado de forma voluntária, que seria 20% de alíquota sobre um valor decidido pelo próprio segurado, mas em quantia que vai variar entre o salário mínimo e o teto do INSS. 11% de alíquota sobre o salário mínimo, 5% de alíquota sobre o salário mínimo para segurados de baixa renda. Se você se encaixa em alguma dessas regras que eu trouxe aqui, precisa estar bastante atento para essas questões, já que isso pode definir a sua vida previdenciária, então é extremamente importante isso tudo que eu falei. Os descontos do INSS são contribuições mensais que os trabalhadores e autônomos precisam pagar para o sistema previdenciário para financiar aposentadorias, pensões e benefícios de auxílio-doença dos segurados do INSS. Os descontos do INSS são calculados com base no salário do trabalhador e são descontados diretamente do salário, antes que ele seja acreditado na conta bancária do trabalhador. Por fim, eles são obrigatórios para todos os trabalhadores com carteira assinada. Independente do tipo de contrato de trabalho, também são cobrados de trabalhadores autônomos contribuintes individuais. E o que é a dedução do INSS? Ela é o valor que é descontado do salário de um trabalhador para contribuir com a Previdência Social. É uma obrigação prevista na Constituição Federal, regulamentada pela Lei nº 8.212, de 1991. Tanto o empregado quanto o empregador contribuem com o INSS e as alíquotas variam de acordo com o salário do trabalhador, com a legislação em vigor. Os valores arrecadados através das deduções do INSS são utilizados para financiar benefícios previdenciários como aposentadorias, pensões e auxílios doenças. E essa contribuição é obrigatória para trabalhadores com carteira assinada e para trabalhadores autônomos. E é importante para garantir o direito a benefícios previdenciários. Qual é o teto do INSS em 2024? O teto é o limite máximo de salário para a contribuição para o sistema previdenciário, ou seja, é o valor máximo de renda para o qual é devida a contribuição mensal para o INSS. Atualmente, esse teto é de R$ 7.507,49 e é um valor que pode ser reajustado anualmente. E ele é utilizado para calcular o valor da contribuição dos trabalhadores e autônomos. Também é utilizado para calcular o valor dos benefícios previdenciários. Como é feito o cálculo do INSS sobre o salário? O cálculo é feito com base em uma tabela de alíquotas previstas na legislação previdenciária. Essa tabela define as porcentagens de contribuição a serem pagas para cada faixa salarial. A alíquota varia de acordo com o salário, sendo menor para os salários mais baixos e maior para os salários mais elevados. E atualmente, a alíquota máxima é de 20% e a alíquota mínima de 8% para o salário mínimo. Para realizar o cálculo do valor a ser pago, basta multiplicar o salário pelo percentual da alíquota correspondente. E é importante lembrar que existem limites de contribuição para o INSS, que o valor descontado não pode ultrapassar esses limites. E esses são os valores de contribuição para 2024. Vão haver mudanças, por isso você deve estar atento sobre tudo que eu falei. Se tiver ficado com dúvidas, deixe aí nos comentários. Nós do INSS Sem Segredo estamos sempre trabalhando para informar você que é idoso, aposentado, pensionista. Então compartilhe esse vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Um abraço e até a próxima.